Na resenha de hoje eu trago o perfume Stallion, da JA, uma bela interpretação do perfume de nicho exclusivo, Ouajan, de Parfums de Mali. Se você estava aguardando uma resenha completa desse contratipo da JA, esse vídeo foi feito para você. Vem comigo! Saudações meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui, sejam todos bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez, se esse for o caso, ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais elegantes, pouco comentados, perfumes mais sofisticados e charmosos, vocês vieram ao Canal 7, esse canal foi feito para vocês. Galera, como eu mencionei agora há pouco na introdução, hoje eu trago finalmente uma resenha completa. Eu já falei desse perfume várias vezes, já trouxe em alguns tops, top 10, top alguma coisa, ou então os melhores perfumes de Parfums de Mali, mas uma resenha completa eu nunca fiz desse danadinho aqui. E hoje, olha só a cor, que belezinha, é um mel, realmente parece a cor de mel, e ele tem mel mesmo na sua pirâmide olfativa. Então se você é uma dessas pessoas que ficavam me pedindo, estavam aguardando essa resenha, Esse vídeo foi feito para vocês, com certeza essa resenha é especial para vocês. Bom, mas sem mais delongas, vamos começar, mas antes eu peço por gentileza, já se inscreva aqui no canal, dá essa força aqui para o canal, deixa o seu like, o seu like é a ferramenta aqui de que movimenta o canal, que o YouTube entende, opa, deixa eu divulgar esse doido falando de perfume para mais pessoas. Agora sim, vamos lá! Meus amigos, JA Essence, empresa que é parceira aqui do canal, o link do perfume, você vai ficar procurando, digitando, prestando atenção no nome do perfume, é o primeiro link que aparece aqui para vocês. normalmente está rolando algum cupom promocional, cupom de desconto da própria JA aí no site, e se você não encontrar ou não quer utilizar, não quiser utilizar o cupom que a loja fornece, usa aqui o Sandro10 que vai dar 10% de desconto em todo o site da JA. Mas eu acho que está rolando um cupom de no mínimo 15% lá no Instagram, no site da JA. Dá uma confere lá que às vezes rola até 30%, 50%. Uma vez eu vi um cupom lá, JEFF50, que estava dando 50% de desconto nos perfumes da JA. Então fiquem atentos, se vocês não seguem o perfil lá da empresa, passe a seguir, porque vocês podem ficar de fora aí dessas promoções. Bom, mas hoje eu estou aqui para falar sobre o perfume Stallion, sobre esse contratipo que foi lançado no ano passado, ou se não no final do ano retrasado, mas acho que no ano passado, e fez um barulho aí na comunidade, porque foi um dos primeiros, se não o primeiro contratipo do Oajan de Parfums de Marlinha, um perfume de início exclusivo, que está passando aqui a imagem para vocês, se vocês não conhecem, eu já estou com o meu borrifado aqui, eu tenho um decante dele, fita dobrada como sempre, é o importado, está até manchado aqui, não sei se vai conseguir, ah, dá para ver? Ó, aqui né, deu para ver a manchinha aqui? É tão oleoso que chega a manchar o papel. O perfume importado de início está borrifado aqui, se você não conhece o perfume, quiser comparar com o perfume contratipo, ou simplesmente quer conhecer algumas fragrâncias de início, importado, contratipo, ou até mesmo nacionais, eu vou indicar o nosso parceiro aqui também do canal de decantes, que é o Guido Decante, galera, Guido Decante, maior empresa de decantes aqui, nacional do Brasil, de São Paulo, pelo menos, é certeza, é o segundo link que aparece aqui, galera, é o Guido Decante, tem o cupom do canal que é o Charme5, vai dar 5% de desconto em todo o site, e lá você pode escolher esse perfume ou o próprio perfume de início, se tiver, se não tiver, normalmente volta depois aos estoques, é muito legal para que você não compreender aquele famoso blind, ou, traduzindo, a compra no escuro, comprar sem ter noção do perfume e se arrepender depois, compra uma fração que não tem esse shabu. Meus amigos, o perfume Ouajan, muita gente na comunidade acha esse um dos melhores perfumes, se não o melhor perfume de Parfums de Mali, pra mim é um dos melhores, não é o melhor, mas é um dos melhores, ele tem uma rica construção, ele tem um cheiro bem diferenciado, ele tem um cheiro aqui que, eu não vou resenhar o perfume importado, se não perde a graça na hora que eu falar do contratipo, mas basicamente é um perfume com características bem adocicadas, bem quentes, bem envolventes, é uma fragrância muito gostosa, é uma fragrância quente, com nuances quase que alcoólicas, alcoólicas no sentido de bebida alcoólica, ele tem uma coisa meio buzi, meio, apesar de não ter descrita na nota, na pirâmide olfativa, tem uma coisa, tem um acorde, um pouco de bebida alcoólica, ele é delicioso, uma característica mais noturna. E aí nós temos o perfume da JA, que é o perfume Stalion, eu não mostrei o rótulo pra vocês, mas agora eu mostro aqui na íntegra, na íntegra não, na íntegra, e esse é o frasquinho, é o Stalion, olha a cor, olha a cor do meu. Ah, aqui eu acho que eu consigo ver quando que ele foi feito. Vamos fabricar em 2023, é isso mesmo, vai fabricar em 2023. Vamos lá galera, vou borrifar esse cara aqui, mas antes deixa eu mencionar pra vocês que o perfume Oajan, o perfume, ficou até um barulho aqui, vou tirar, vou colocar no bíblio, mas o perfume importado, ele tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, nós temos a nota de canela, a nota de mel e de osmantos. Nas notas de coração temos a nota de benjoim, âmbar cinzento, ládano e artemísia. E fechando nas notas de base e o fundo, temos a nota de fava, tonka, baunilha, patchouli e almíscara. Bom, e aqui nós temos o perfume Stalion da J.A. Vamos lá, vamos borrifar pra gente pegar essa saída maravilhosa aqui. Essa saída bem, nossa, até o perfume da J.A. também é viscoso, é quase que oleoso, é bem concentrado, tá? Já veio um acorde adocicado quente aqui. Vamos lá. Galera, a saída desse perfume aqui é narcótica, viu? Olha só, vamos cuidar pra não passar perfume nos olhos. Assim que eu borrifo esse perfume, ele tem uma abertura já de imediato, não é um perfume com frescor. Sandro, eu gosto de perfumes frescos, aromáticos, fulgeres, cítricos, não é pra você. Esse aqui é uma vibe mais oriental, oriental no sentido de ingredientes, né? É uma ambarada, como que eu posso dizer? Tem esse aspecto resinoso, ele tem uma fragrância que vai nessa pegada mais de baunilha, sabe? Essa coisa mais balsâmica, levemente balsâmica, um pouco esfumaçada. É nessa pegada que é esse perfume. Então se você espera, ah, eu gosto de perfumes com uma saída aberta, luminosa, não, não é. Ele já vem de início com uma combinação de mel, com um lado um pouco mentolado, os mantos aqui. Nesse caso aqui, pra mim, junto com o mel, atribui, traz uma característica levemente mentolada. Provavelmente isso pode ser ainda mais endossado com a artemísia, né? Trazendo um aspecto levemente, mas levemente aromático dentro. Eu acho que o aromático aqui é a única coisa que traz um certo frescor pra essa fragrância. Porque todo o resto é doce. É cremoso, é viscoso, é resinoso. Você tem lada, você tem beijoinho, como eu mencionei. O mel também dá um... parece que o mel aqui deixa o perfume melado, é um pouco redundante. Mas ele torna a fragrância um lado mais doce, sabe? Uma pegada um pouco mais melada. Mas não é melada de, ah, melada. É como se fosse um caldo, sabe? Uma fragrância que parece que ela é líquida. É estranho falar isso, mas é que sabe quando você vai comer alguma coisa que é doce, gostosa, mas é uma calda? É uma calda. Traz um aspecto de calda aqui. Muito gostoso, realmente com um aspecto quente. É uma fragrância que passa calor. É uma fragrância que, obviamente, pelo que eu tô descrevendo aqui, você não vai utilizá-la em temperaturas mais altas. E sim mais frias, mas que é mais amenas. Então, ele vai passar esse calor. Essa combinação de especiarias aqui, desse lado mais quente da fragrância, essa canela, apesar de ter essa nota especiada aqui, divulgada, listada na pirâmide, pra mim, pro meu olfato, felizmente, porque eu também não sou muito fã de canela, é um lado... passa só o lado doce, especiado, quente da canela. Ela não traz aquele aspecto condimentado de canela. Quando tem canela na saída, eu sempre fico receoso com os perfumes, porque, na grande maioria, quando eu borrifo na pele, fica horrível. Infelizmente comigo. Não é o caso com esse aqui, nem com o importado, tá? Tá diferente, porque eu borrifei há algum tempo. Então, basicamente, você tem essa saída doce, que já sai doce, levemente aromático, levemente mentolada, canfurada. Não chega a ficar mentolada, mas é meio canfurada. Conforme o tempo vai passando, ela vai tornando cada vez mais cremosa. Então, a baunilha, o âmbar aqui, junto com as resílias, trazem esse lado aqui um pouco mais balsâmico. Então, a baunilha, afinal, o parfum ali trabalha a baunilha como ninguém. A baunilha, junto com a própria fava tonka aqui também, parece que deixa aquele cheiro de baunilha quente, aquele cheiro de... não bolo, mas de assados de baunilha, de coisas assim... a vibe de baunilha quente. Não é bolo, não é cheiro de coisa comestível. Ele tem uma pegada gourmand, mas ele não parece nada comestível. E aqui, não vai dar tempo de esperar tudo isso, mas conforme o tempo vai passando, ele vai ficando um pouquinho mais carregado nessa parte, mais esfumaçado. Então, você tem aí um lado obscuro, a fragrância fica um pouquinho menos doce, então ela vai perdendo a doçura, menos doce é ótimo. Vai perdendo um pouco a doçura e vai ganhando um lado um pouquinho mais sério, um pouquinho mais sóbrio. Provavelmente por conta do patchouli. O patchouli e o almíscara aqui vão trazer um pouco mais de corpo, longevidade para a fragrância, é um perfume de longa duração. Então, tudo isso vai estar amarrado com essa construção. Não é um perfume de grandes evoluções. Não é um perfume que fica alternando, sabe? Saiu de um jeito, vai para o corpo e termina na secagem. Não, ele tem já, é quase que um bloco. Tem um bloco doce, quente, ambarado, ambarado não, desculpa, balsâmico, baunilha, nessa pegada. Público, vamos falar de público. Galera, esse perfume aqui, eu considero ele compartilhável. Eu acho que ele tem características aí que podem ser utilizadas tanto por homens quanto por mulheres. Se levar em consideração, especialmente as mulheres, que esse fundo de madeira aí, o patchouli, o próprio ambar, o ambar cinzento também, em algumas peles podem trazer o aspecto mais fechado, mais viril comum na perfumaria masculina. Mas não é cravado perfume masculino. Eu acho que o lado doce, o lado da canela, da baunilha, do mel, a nota de mel de muita qualidade, aqui vai dar um aspecto um pouco mais gurma. Idade, eu acho que aí já não é tão versátil. Eu acho que ele provavelmente vai entre homens e mulheres a partir dos seus 25, 30 anos. Até 30 anos em diante, mais jovem do que isso, podem não se interessar por esse lado esfumaçado, esse lado buze. Ah, o lado buze é leve, tá? Essa fragrância tem um jeito meio buze, é como se fosse a calda, é como se fosse um ponche. Não chega a ser uma bebida, não é uma dose de conhaque, não é um barril de conhaque. Mas sabe aquele ponche diluído, que você sabe que tem álcool, mas é suave? É uma metáfora podre minha aqui. Mas é mais ou menos isso, é como se fosse um ponche, uma coisa diluída, um drink, alguma coisa assim mais suave. Não é aquele coisa destilado, sabe? Conhaque, whisky, rum, brandy, não. É uma coisa mais leve. Voltando aqui sobre a... Falei sobre público, eu volto para as estações. Como dito no início, perfume mais quente, outono e inverno. Não arrisco nem em primavera, só se for uma primavera bem chuvosa e fria. Falando em proposta, ele tem uma proposta, para mim, casual. Essa doçura, esse lado envolvente, quente, eu gosto de pensar que eu uso normalmente mais em ocasiões como um cinema, uma saída, um sábado, uma festa mais casual, sabe? Tipo o aniversário de uma pessoa. Enfim, uma característica um pouco mais noturna do que diúna e pouca formalidade. Não é um perfume que eu usaria, por exemplo, para ir a uma reunião de negócio, para trabalho, sabe? Ter no gravato do escritório, ele é quente, ele é envolvente, ele é sedutor. É uma fragrância muito sedutora por essa doçura. Então, não orna para mim para algo formal. Agora, casual, romântico e de encontros, essas coisas assim, mais de diversão, perfeito. vamos falar então agora sobre desempenho. O desempenho dele é muito satisfatório, galera. É um perfume bem intenso, bem rico, nesse aspecto. Ele vai trazer, ele é marcante. Quando você borrifa, ele não é de se expandir muito, ele não é abrasivo. O pessoal fala que é abrasivo, quando é muito, não é destringente, ele não expande, mas ele sai, nesse perímetro aqui. Vai ficar marcante, mas é daqui para diminuir. Agora, a fixação é longa. Ele tem, então, só voltando na projeção, ele tem uma projeção aí de uma hora a uma hora e meia e aí vai ficando rente a pele depois, mas sempre presente. Se mexer ou passar por alguém, pode deixar um rastro. Agora, a fixação é longa. A fixação passa comigo aqui de umas oito horas e meia. Então, ele é viscoso, ele é oleoso. Aqui, como vocês viram, até marcou, até manchou o papelzinho aqui. Aqui eu não consigo mostrar aqui. Não, não dá para ver. Mas manchou. Até manchou aqui. Então, ele é grudento de denso. Similaridade, vamos lá, vou aproveitar que eu estou com as fitas. Eu estou com o importado aqui e estou com o contratipo. Olha, quando eu borrifo, eu sinto mais o lado especiado, aí sim, é um pouco mais condimentado, mas é um condimentado de qualidade. Não chega a me incomodar. Eu não uso muito o decante na pele. Então, é mais em fita. Eu raramente usei o decante. Comprei para testar o contratipo. Então, eu não sei como que a canela se manifesta na minha pele. Mas em fita, ela não me incomoda. E ela, nesse momento de sair, ela se distancia um pouco. O perfume, ele sai assim, um pouco mais distante por conta disso. A parte de mel, os mantos, ou esse lado é canforado ou herbá ou levemente mentolado. Muito parecido. Não consigo ver uma distinção grande de qualidade de notas. Você fala, nossa, é bem superior ao da JA. Agora, esse lado especiado parece dar uma pesada. E por incrível que pareça, eu achei o perfume da JA mais buze, de um jeito mais buze, levemente mais buze do que o importado. Não sei se é a minha amostra, que já tem um tempo. Não acho ele tão buze quanto eu acho o da JA. Então, se para a galera que gosta de perfumes com uma vibe mais de bebida alcoólica, talvez gostem até mais do perfume Stalion do que o próprio Ouajan. E depois, agora, ainda tem um pouco mais de diferença, mas é só na saída. Quando eu falo agora sobre a secagem, parece que o perfume vai adquirindo um aspecto aqui levemente atabacado. Não sei explicar, mas puxa para um tabaco aqui esse perfume de parfum de Marli. E esse não. O perfume da JA ele se mantém nessa vibe quente, balsâmica, resinosa, mas não me passa vibe de tabaco. Essas são as diferenças. Mas assim, sendo muito criterioso, porque tirando esse aspecto de tentar achar coisas diferentes para passar para vocês, sentindo, borrifando, usando no dia a dia, esquece. Você está usando Ouajan, está usando ou próximo disso. Ainda dentro de similaridade, eu vejo muita gente, vejo até no como é que chama? No Fragrante, uma galera, bastante gente, falando que parece o perfume Angel Share de Killian. eu não consigo ver semelhança, gente. Em proposta, em jeitão de fragrância, ok. Mas em cheiro, nossa, são perfumes totalmente distintos, pelo menos para mim, pelo menos para o Sandro aqui. Mas vai nessa pegada, vai nessa pegada aí de perfumes como o Angel Share, mas sem ficar, nossa, nada a ver com o Angel Share. Galera, perfume muito gostoso, muito bem feito, a JA está de parabéns, é um perfume realmente bem agradável para quem gosta dessa proposta, esse tipo de fragrância assim, mais quente, mais envolvente, mais noturna, com essa pegada aí, bem sedutora, bem sexy, é um perfume muito sexy. Está de parabéns, vai gostar muito dessa fragrância aqui. Acho, quero frisar uma coisa importante, o custo-benefício dela, eu vi que o frasco de 100ml está na casa de 170 reais, pelo menos por enquanto, não sei se vai subir, se você está assistindo no futuro esse vídeo aqui, pode ter corrigido, não culpe aqui, eu estou falando com base hoje, nesse dia de hoje que eu estou soltando o vídeo aqui, numa quinta-feira aqui no início de março, essa fragrância de 100ml, a minha é de 50, esse meu frasco aqui é de 50, mas a de 50 acho que é 100 reais, 101, 107, e de 100ml é de 170, é um, sensacional, por esse preço gente, nossa, 170 reais nesse cheiro aqui, é um absurdo, é de graça, sendo, não é puxando brasa para a J.A., não, esse valor aqui é um ótimo custo-benefício. Mas e vocês? Oh, peraí, levando tudo isso em consideração e com base no meu gosto pessoal, eu vou atribuir a classificação de 4 estrelas, é um ótimo perfume, gosto bastante, bem parecido, fixa, projeta razoavelmente bem pelo que ele se propõe, a fixação até mais ainda, não tenho o que falar. E vocês? Deixem aqui nos comentários se vocês gostam, se acham parecidos, se vocês sentem essas semelhanças, ou não, se você conhece outra coisa mais semelhante ao Ajando que o Stallion, vamos conversar. Hoje eu fico por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fui!